A Avenida Atlântica, né? A Avenida Atlântica Balneário Camboriú Bora US два Obrigado. O nome daquela rir aí que você falou? Ilha das Cabras? Ilha das Cabras, para lá é o que? Balneário, sim, Balneário, Itajaí lá na frente, né? Balneário, Balneário, Itajaí lá na frente, né? Pronto? Tá, sério? Pronto? Por que? Pronto? Não, sério. Vamos aqui para o... Com certeza é uma da cidade mais bonita de Santa Catarina, hein? Pronto? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL